A história proibida gera a hipótese de um determinado reino, que um dia foi o futuro do mundo, e agora Egghead, a ilha de Vegapunk, é uma ilha do passado, justamente por fazer engenharia reversa das tecnologias proibidas, e o pontapé pra isso acontece em Ohara, quando um certo professor acha uma máquina do século perdido e descobre então tudo sobre um reino que foi apagado. Então, quer saber mais da história proibida de Ohpice? Tô se ligando e vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari, que faz um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente, vem um episódio muito bom, porque acaba se conectando diretamente com o que está acontecendo no mangá, e mais ainda, pra quem só vê o anime, estamos adentrando em território proibido no mundo de Ohpice, a história que foi apagada. O reino antigo, suas tecnologias, tem muita coisa legal nesse vídeo, assiste até o final, tá muito bom esse vídeo, se você é novo no canal, assiste na boa, se você gostar eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedão no like pra dar a força pra esse vídeo, e agora com vocês tudo sobre Ohpice em 96. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio começa com o bando do lado da Robin, indagando se havia mesmo uma cidade futurística no passado, e Vegapunk Chaka começa então a contar a história de um certo homem, que arriscou a vida para descobrir o nome do reino que foi apagado. E então, ele encontrou uma máquina construída no século perdido. Qual seria essa máquina galera? Se você está pensando no robozão adormecido lá, não é não viu, muito provavelmente é o globo de Ohara. O globo de Ohara é a única outra coisa em destaque em Ohara fora os seus livros, é um globo com várias luas ou planetas, e pode ser uma máquina sim altamente avançada do reino antigo. Por que? Você se pergunta, porque a astronomia sempre foi utilizada para prever o futuro. Observando o sol e a lua, foi assim que surgiram os calendários, as rotações, os ciclos dos planetas. Essas observações nos dizem quanto tempo levam pra se refazer isso no futuro, e o globo do Clover lá de Ohara, se for mesmo uma máquina do reino antigo, deveria mostrar algo muito grandioso e que aconteceria agora na história, 800 anos depois, e que poderia ser, quem sabe, um alinhamento planetário, talvez até um eclipse. Por que o Barba Negra queria tanto a fruta da escuridão? Pensem no potencial desse fruto da escuridão durante um eclipse total. Outra coisa, como o Lady Toko sabia que tinha que viajar 800 anos no futuro? Como o Oden sabia da chegada de novos piratas? Complicado isso, né? Isso também vai muito de encontro com as profecias reais de Joyoboyo, que é um rei javanês que trouxe inspirações pro Joyboy The One Piece. Joyoboyo é dito ser um rei justo, renascido na idade das trevas e do sofrimento, para trazer o sol e o amanhecer. Mas vamos continuar aqui. O Shaka, ele também nos conta a hipótese de que a ilha de Ohara acabou sendo sacrificada por tomar ciência do nome do reino antigo, que acabou sendo vencido pela junção dos 20 reinos, onde então fundaram o governo mundial. Quem sabe dessa história é eliminada pelo governo mundial. E com a confirmação de Shaka sobre isso, o Usopp se desespera, porque o Vegapunk estava contando a eles mais dessa história. A partir daqui, galera, temos que nos fazer a pergunta de o que causou temor no governo mundial para que eles apagassem um século inteiro? Quando eu penso nisso, eu sempre caio que talvez o reino antigo em si, que estava causando talvez algum abalo nas estruturas do mundo em si. Por isso o Roger fala, vamos virar o mundo de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, também lembro da fala do Ray Lee para o Luffy e para o seu bando, de que eles deveriam conhecer a história e então fazer a sua própria interpretação do que é certo ou errado. Talvez o reino antigo mexeu com recursos do mundo. Talvez eles não faziam por mal, mas essa pode ter sido a interpretação dos 20 reis da época que achavam que o reino antigo estava fazendo mal ao mundo. O Shaka afirma que se o governo elimina quem sabe disso, de certa forma, é uma admissão de que este reino realmente veio a existir. Mas a Robin diz que não adianta mais, pois todo o conhecimento de Ohara acabou sendo destruído. E aqui uma surpresa agradável. Shaka afirma que a determinação de Ohara ainda está viva. Mesmo que o governo, na época, rotulando a manchete que os estudiosos malignos planejavam derrubar o mundo, o Vegapunk acabou se dirigindo para Ohara para oferecer flores, porque ele conhecia diretamente o Professor Clover. E Robin, assim como nós, se espanta com isso. Ficamos, então, sabendo que Professor Clover já foi um jovem e impetuoso aventureiro, navegando por todos os blues em busca de todos os livros relevantes da história do mundo. E em meio às suas aventuras, ele acabou sendo capturado pela marinha mais de 10 vezes. Clover, assim, acabou virando o arqueólogo mais conhecido de todo o mundo de One Piece. E muitos estudiosos do mundo acabaram se juntando a ele em Ohara por conta dessas expedições descobertas. Ok, eu adorei esse pequeno fundo de história para o Clover. Preenche tanto do personagem saber que ele já foi um Nolan da sua época. E mais ainda, acabou virando um arqueólogo através das buscas pelo mar. É muito legal. E vai de encontro com o que a Robin vai ser um dia. Talvez o Ohara volte a existir no final da série com Robin atraindo todas as pessoas que querem conhecer a história do mundo. A origem maior do conhecimento de Ohara também veio dessas buscas por textos há muito perdidos. E eu gosto como o Oda consegue dar profundidade a um personagem com apenas alguns balões de fala. Após isso, acaba sendo mostrado um breve flashback do Dr. Vegapunk chegando meses depois de Ohara ser destruída pelo Buster Call. Ele encontra gigantes resgastando os livros do lago onde os estudiosos os julgaram. Pois acreditavam que o tesouro deles deveria ser passado para o futuro de qualquer jeito. E essa fala aqui do Vegapunk de que se algum marinheiro acabou descobrindo os livros na água e não relatou nada. Eram por ser ignorantes do que havia na sua frente. Vai muito de encontro com o que vemos em Ohara. Onde os marinheiros sim, acharam os livros, mas não relataram os seus superiores. Inclusive galera, eu nunca imaginei que daqui sairia os conhecimentos do Dr. Vegapunk. Eu sempre imaginei que o Barba Negra viria em busca desses livros. Porque ele seria um arqueólogo aqui no mundo real, segundo a Itiruoda. E sabe coisas desconhecidas ainda por nós. Mas é muito legal descobrirmos mais da verdade. Vejamos também um pouco do visual do Dr. Vegapunk na forma de silhueta. E eu adoro, né? É o homem com a maior cabeça do mundo. Isso bate muito. Com a sua silhueta que foi revelada brevemente em Punk e Rage. De ele ter um cabeção. Ele se parece também com Albert Einstein na sua icônica foto. Com a língua de fora. Bom, a Robin começa a se lembrar então do seu passado. Quando se despediu da sua mãe, Nico Ovea, e de Jaguar de Sal. E no flashback, junto do Vegapunk também vemos a chegada de Dragon. Que possivelmente foi prestar homenagem ao povo de Ohara. Agora sim, algumas coisas começam a se alinhar com Vegapunk e Dragon na mesma ilha visitando Ohara. Porque eu já falei em alguns outros vídeos que o Vegapunk tendo esse cabeção. Pode ter relação com os piratas espaciais da história de capa do Enel. Se você olhar aqui a Jolly Roger deles, é literalmente a cabeçona do Vegapunk. Só que isso aqui ganha muito reforço agora com o Dragon e o Vegapunk tendo uma proximidade. Por quê? Os piratas espaciais podem ser enviados do Dr. Vegapunk à Lua para estudar as suas ruínas. O que explica eles serem Minks. Pois quem pode ter fornecido esses piratas ao Vegapunk foi o Lindbergh. Comandante dos revolucionários e também o Mink. Porque olha só, dá uma olhadinha aqui no design especial do jetpack do Lindbergh. E compare com as vestimentas dos piratas espaciais. O Lindbergh está vestindo roupas bem semelhantes ao de um pirata espacial. E que pelo menos temos um dispositivo muito semelhante entre os dois utilizando. Os piratas espaciais parecem bastante avançados tecnologicamente. Então assim, ou eles são realmente alienígenas ou então conseguiram isto na Terra. E eu aposto que foi com a ajuda do Lindbergh essa conexão com o Vegapunk. Inclusive podemos ver uma chaminé com máquinas que começa a produzir vapor na história de Capilano. Possivelmente é a tecnologia por trás também do jetpack do Lindbergh. Bom, vamos continuar aqui. A Robin agradece o Vegapunk e Shaka por não ter deixado a batalha de Ohara ser em vão. E com isso o clone do cientista os leva para algum lugar não revelado ainda. Enquanto isso, lá no ferro velho da Fabio Faze, o Luffy não consegue entrar no robozão. E começa a negar com o Chopper como ele deve se mover. Se é por comando de voz ou dar apelidos para o robô. Mas nessa hora temos um grande tremor no robô. E uma pessoa é teletransportada com o corpo preso pela metade dentro do robô ancestral. Esta pessoa é o verdadeiro doutor Vegapunk. E o Vegapunk orienta eles como utilizarem os Don Shoe, os sapatos Don para voar. E o episódio termina com toda a turma do Luffy voando em direção ao céu e seguindo o cientista líder da SSG. Esse episódio é muito bom galera. É o melhor de todos até agora sem dúvidas. O que aconteceu com a cabeça do Vegapunk? Você se pergunta. Como encolheu em relação a silheta que você vê ali em Ohara? Porque sua cabeça provavelmente é menor aqui no presente. Porque ele implantou partes do seu cérebro gigantesco nos corpos alternativos para separar as várias partes dos aspectos da sua mente. Ou seja, Shaka conseguiu a parte lógica a partir daí. E eu amo como Oda fez o Vegapunk parecer com Albert Einstein. E agora adiciona a maçã de Newton a sua cabeça. Onde ainda finaliza o episódio com ele mostrando suas botas de gravidade. Não é nenhum segredo que o Oda adora fazer figuras da vida real. Parte da sua história de One Piece. E esta também foi muito incrível. Ah, o quasar usado por Vegapunk no final das suas frases é algo real dentro da física. Quasar é nada menos que os mais distantes, mais brilhantes e mais misteriosos astros do universo. Muito legal né galera? Estamos adentrando nos grandes mistérios que envolvem o século perdido. E eu amo como os episódios, os capítulos parecem caminhar perfeitamente. Quem está lendo o mangá sabe do que eu estou falando. E é sempre bom voltar e deixar fresco na memória todas essas conexões. Como isso surgiu, a máquina que o Clover encontrou certamente deve ser o globo de Ohara. Porque como eu gosto de dizer, quando você vai lá para Ohara, você vê livros e vê aquele globo misterioso com planetas ou luas em volta. Mas quando o Enel foi para a lua, só vimos uma lua. O que aconteceu? Existe uma teoria de que essas planetas, essas luas foram utilizadas para fazer a Red Line. Como? Não sei. Mas é uma teoria para a Lua de curiosa né? Gostou desse episódio? Gostou desse vídeo? Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.